Galera, iniciando mais um vídeo, hoje eu quero mostrar um passo a passo de como você mudar a cor do teclado aqui no Moto G9 Power É uma coisa bem simples, mas bastante pessoas não sabem E também lembrando que você não vai precisar baixar nenhum aplicativo, nenhum teclado Você vai apenas usar o aplicativo, quer dizer, vai apenas usar aí uma configuração do seu smartphone para fazer esse procedimento Então, bora lá aprender como fazer isso Você vai acionar, galera, aqui o seu teclado No seu teclado mesmo aqui, você vai clicar nessa engrenagem de configurações Você dá um clique nela, que vai abrir essa telinha aqui, onde você vai ter a opção tema Basta você entrar nessa aba E aí, galera, aqui você tem vários temas aqui para você aplicar Tem de imagens e tem aqui também temas de cores Basta você escolher um, certo? Um azul É só clicar Aqui você quer com bordas ou não, você escolhe Acho melhor com bordas e é só clicar em usar Pronto Tema já aplicado e olha só O teclado agora está azul Bem bonita essa cor, né? Então é isso, galera Basta você vir aqui e escolher o tema que você gostar Vou escolher aqui um outro Opa Tema Um verde E olha só É basicamente isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Bem simples Até a próxima Tchau, tchau